Marcando pressão, com muita garra, com muita... Um pouco mais atrás, Guzmán, aí a chance dá pra bater dali, Dillon, é a bola parada no Brasil. Cruzamento é feito, pelo alto, saiu o primeiro desvio. O negócio tá rica. Vai chegando pela direita, com perigo, cruzamento pra trás, olha o tiro pro gol, passa a esquerda e vai pra fora. Borges chegou por ali. Primeiro lance de perigo do jogo. Do jogo, olha como escapa pela direita, uma falha defensiva. Já tem autorização, Neymar, bateu no cruzamento, tirou o Venegas. Olhou pra área, tentou por baixo, desviou o Waggson. A aproximação o Willian, o levantamento mais uma vez, a bola ajeitada agora, de novo pra fora. Subia lá o Thiago. Aí se intenta pra cima, Marcelo bateu, Sobran vai fazer! Não valeu! Impedimento marcado de Gabriel Jesus! A bola sobrou, arriscou o drible. Olha o Neymar, dominou! Saiu na ar, mas no corte a bola acaba sobrando com o Gamboa. É um duelo conhecido, Neymar contra... Naquela bola, Coutinho, com o Marcelo. Tá valendo, pra cima, Marcelo bateu pro gol! Passa perigosa! Passa cruzado o tiro do Marcelo. De novo, mas nenhum no combate. Ele abre, pé esquerdo! Tenta a finalização também. E a Costa Rica tá impedido, tá impedido. Mas foi pra área, ó. Vai esperar na área. Marcelo bateu direito! Pegou o companheiro dele de Real Madrid, Keylor Navas. Pessoal participando com a gente aqui, o Juliano Santos no Twitter. Vambora, Brasil! Paulinho de Pereira! O cruzamento, a bola passa por... Vai o desvio, Navas cortou ainda a seleção no levantamento. Olha o gol, Neymar por ali. Dividiu, pegou Navas! Faz a defesa, Navas! Amadureceu o gol do Brasil! Quá! Aí do Brasil! É a chance pra trás, olha o gol! Passe! Você perde a linha de fundo! Vai, Brasil! Jogo que sabe! Continho! Cortou, levou. Vai pra cima, Neymar! Marcelo, de primeiro! Cruzamento, meteu. Paulinho ganhou, levou. Pé direito, cruzou! Miss Paz! Sim, acelerou, cruzou. Pra trás, olha o tiro pro gol! Pegou! De novo, Navas! Vai pra cima o Brasil! E o Navas segura. É perigoso! A chance, o tiro pro gol! Falhou! Tira daí! Dominou, olhou, vai bater daí e pegou fraco. Mesmo assim, espalmou o Navas. Mas espalmou ali pra fazer a defesa em dois tempos. Ficou fácil pra defesa, 0x0. Eu disse que a diferença de Espanha e Irã, que a Costa Rica tem goleiro, mas a gente sabe que o Navas também bate de roupa, né? Neymar! Olhou pra área, tentou no cruzamento, desviou a bola pra fora. É marcada a falta no ataque do Brasil. Foi marcada a falta. Tá na hora dessa mexida que fala o torcedor e seria firmino essa opção pra esse momento do jogo, Edmundo. A melhor mudança. O Miranda! Tira daí! Voltou pra área! Vai, Alisson! Olha a chance! Neymar! Dominou! Acelerou! O bicho! Douglas! Pé esquerdo! Passe é bom! Casemiro é novo! Escanta! Então vamos pra cruzamento. Levantamento é feito! Toque de cabeça do Casemiro! A bola saiu muito fraca! E ela fica nas mãos do companheiro de clube dele, o Navas. Tá aí, ó. O goleiro do Helmer. Passe e sai errado. Neymar! Neymar! Roubou! Ganhou! Não é possível! Essa bola passa! Não é possível! Uma arrancada espetacular! Boa abertura! Neymar! Caprichou! No domínio! A bola pra fora! Não ganhou! Neymar ajeita! 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 Bate! Pra área! Pegou! Mais uma vez o Navas! Capra Neymar! Pra bater! Vindo! Pênalti! É marcado o pênalti! Pênalti pra Seleção Brasileira! Pênalti pra Seleção Brasileira! Finalmente! Ali, ó. O hábito olhou. Não deu pênalti. Não deu pênalti. Vai bola pra área! Mais uma vez! Consegue afastar! Conseguiu o Marcelo! Felipe Coutinho! De longe! A bola chega fácil! Pedalou! Pra trás! Bate firme! Casimiro! Pega o Navas! Vai ser eleito o jogador da partida, hein? São Petersburgo 0x0! Bola da área! Ajeitada! A chance é de um gol! Sai o gol do Brasil! Com sofrimento, finalmente, o gol do Brasil! Miro, Casimiro, rodou de lado pra fazer! Tá lá! É gol! Neymar para o Brasil! E o Bata lá dentro! 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 Tchau, tchau.